Olá, vamos iniciar o nosso módulo 5 de Fisico-Química do segundo semestre, que é o módulo de Produto de Solubilidade, também chamado de KPS. Para nós entendermos o que é o produto de solubilidade, vamos imaginar que eu tenha aqui um recipiente com água e eu vou acrescentar a esse recipiente um sal pouco solúvel, como por exemplo, sulfato de barro. Pode ser um sal ou uma base, um eletrólito pouco solúvel. Existem muitos sais pouco solúveis e também muitas bases pouco solúveis. O sulfato de barro é um sal pouco solúvel. Se eu colocar sulfato de barro em um recipiente com água, já que ele é um sal pouco solúvel, o que é que vai acontecer? A maior parte do sal vai formar o corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado. Uma pequena parte do sal vai se dissolver, já que é um sal pouco solúvel. A rigor, não existe um eletrólito insolúvel. Quando a gente diz que um eletrólito é insolúvel, na verdade, ele é um eletrólito pouco solúvel. A solubilidade pode ser bem pequena. E, particularmente, nesse módulo 5, nós vamos estar trabalhando, depois de já termos estudado ácidos, bases, e na aula passada, no módulo passado, sais, sais, que em solução aquosa, deixarem a solução ácida, básica ou neutra, agora nós vamos trabalhar com eletrólitos que são pouco solúveis, principalmente sais ou bases. No caso do sulfato de barro, como é um sal pouco solúvel, uma pequena parte desse sal se dissolve. E essa pequena parte que se dissolve, se dissocia completamente, produzindo BA2+, aquoso, e SO4, 2 menos, aquoso. Preste atenção em dois termos que eu falei que são importantíssimos. Quando eu coloco um eletrólito pouco solúvel em água, nesse caso, um sal, uma pequena parte do sal se dissolve. Passa de sólido para aquoso. Essa pequena parte que se dissolve, se dissocia completamente. Dissocia, separa o cátion e o ânion, no caso, o BA2+, e o SO4, 2 menos. De forma que eu vou ter aqui uma solução saturada. A solução é saturada. Nós já estudamos isso lá no módulo de soluções, no primeiro semestre físico-químico. A solução em si é saturada. O corpo de fundo não faz parte da solução, porque solução é uma mistura homogênea. É uma solução saturada com corpo de chão ou com corpo de fundo ou com precipitado, como muitas vezes também se denomina. Mas, a rigor, a solução não faz parte dessa solução, o corpo de fundo ou corpo de chão. Quando eu tenho uma solução saturada com corpo de chão, com precipitado, existe um equilíbrio químico dinâmico aí. O precipitado, ele fica se dissolvendo o tempo todo numa velocidade v1. E a parte dissolvida fica precipitando o tempo todo numa velocidade v2. Como essas duas velocidades são iguais, existe, portanto, um equilíbrio químico dinâmico entre uma solução saturada e o seu corpo de chão. E é esse equilíbrio aqui que existe entre uma solução saturada e o corpo de chão de um eletrólito pouco solúvel que nós vamos estudar nesse módulo 5. Estamos começando agora. Se é um equilíbrio, eu posso representar esse equilíbrio na forma de uma equação química. Assim, ó. O precipitado, que é o sulfato de bário sólido, está em equilíbrio com a solução saturada que é representada pelos íons que estão salvatados, que é o Ba²⁺ e o SO⁴²⁻. Então, está aí o equilíbrio que existe, ó, entre uma solução saturada e o seu corpo de chão. Está aqui o corpo de chão, que é o sulfato de bário sólido, e está aqui a solução saturada. Nessa solução saturada estão presentes o cátion, Ba²⁺, e o ânion, SO⁴²⁻. Como é um equilíbrio, a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa são iguais. Muito bem. Sempre que você tiver um eletrólito pouco solúvel em solução aquosa, você tem o equilíbrio entre o corpo de chão e a solução saturada. Se é um equilíbrio, eu posso escrever a constante desse equilíbrio. A constante de equilíbrio. A gente sabe que esse sólido não deve ser incluído. Nós estudamos isso em equilíbrio químico. Mas eu vou representar esse sólido mais uma vez, como eu tenho feito aqui, só para lhe mostrar uma dedução importante. Então, eu vou escrever que a constante de equilíbrio, que eu vou chamar ainda de Kc, é a molaridade dos produtos, que é o BA2+, e o SO42- sobre o reagente, que é o BASO4 sólido. Ora, mas nós sabemos que a molaridade de um sólido é constante. Porque se você dobrar o número de mol de um sólido, você dobra também o volume dele. Molaridade é o número de mol dividido pelo volume. Quando eu dobro o número de mol, eu dobro também o volume, então a molaridade acaba sendo constante. Então, eu vou multiplicar aqui o produto dos meios pelos extremos. Então, nós vamos ter que a constante de equilíbrio vezes a molaridade do BASO4 é igual a BASO2+, e SO42-. O produto de duas constantes é uma nova constante, porque a molaridade de um sólido é constante. Como o produto de duas constantes é uma nova constante, essa nova constante foi chamada de KPS, que significa constante do produto de solubilidade. Então, na prática, como foi que ficou KPS para o sulfato de bário, na prática, não inclui o reagente, só entram os produtos, que é o BA2+, e o SO42-. Então, está aqui o KPS, a expressão matemática da constante do produto de solubilidade para esse eletrólito pouco solúvel. Veja bem, nesse segundo semestre, nós já estudamos várias denominações para a constante de equilíbrio. Vamos revisar. Em equilíbrio químico, era Kc e Kp, constante de equilíbrio em função da concentração em mol por litro e constante de equilíbrio em função das pressões espaciais. Depois, em equilíbrio iônico, foi KI, KA e Kb, constante de ionização do ácido, constante de ionização da base. Em equilíbrio iônico da água, pH e POH, foi Kw, que é o produto iônico da água. No módulo passado, hidrólise de sais, a gente representou a constante de equilíbrio por KH, constante de hidrólise. E agora, nós, nessa matéria de eletrólitos pouco solúveis, equilíbrios de solubilidade, produto de solubilidade, a gente representa a constante de equilíbrio por Kps, que significa constante do produto de solubilidade. Como todas as constantes de equilíbrio, Kc, Kp, KI, KA, Kb, Kw, KH e Kps, o Kps só varia com a temperatura. Com isso, eu estou querendo dizer o quê? Que a constante de equilíbrio aqui, do produto de solubilidade, não varia, nem com a concentração, nem com a pressão. Só varia com a temperatura. Ok? Então, estamos começando aqui, é a nossa introdução, a definição de produto de solubilidade. Só se define produto de solubilidade para eletrólitos pouco solúveis. Não se define produto de solubilidade para eletrólitos solúveis. Porque aí não vai ter esse equilíbrio entre a solução saturada e o corpo de chão, que é característico desse assunto. Só posso escrever o Kps quando houver o equilíbrio entre a solução saturada e o corpo de chão. Portanto, o eletrólito tem que ser pouco solúvel. Vamos treinar? Eu vou colocar aqui alguns eletrólitos pouco solúveis, como eu te disse, principalmente sais e também bases pouco solúveis, para a gente escrever a expressão matemática do Kps. E esse Kps, ele já é conhecido, já é tabelado na temperatura de 25 graus Celsius para um monte de eletrólitos pouco solúveis. Muitos livros de física e química fornecem uma tabela. A nossa apostila também faz isso. Mostra os valores dos Kps de vários eletrólitos pouco solúveis. Depois vamos treinar um pouco como escrever o Kps desses eletrólitos. Vamos então treinar aqui como fazer a dissociação desses eletrólitos pouco solúveis e também como escrever a expressão da sua constante de equilíbrio que nós estamos representando por Kps. Vamos trabalhar aqui com alguns eletrólitos pouco solúveis que eu coloquei aí na sua apostila. Começando com o cloreto de prata, que é realmente um sal pouco solúvel. O cloreto de prata, em solução aquosa, ele vai sofrer dissociação iônica, se dissociando em Ag⁺ e Cl⁻. Ag⁺, aquoso e Cl⁻ aquoso. Está aí o equilíbrio que existe entre uma solução saturada e o seu corpo de fundo, o seu corpo de chão. Vou escrever aqui agora a expressão do Kps. O Kps, que é a constante do produto de solubilidade, o reagente não entra porque é sólido e a molaridade de um sólido é constante. Então, só entram os produtos. No caso aí, é o Ag⁺ e o Cl⁻. Está aí a expressão do Kps do cloreto de prata. O outro sal que eu vou colocar aqui é o CaF2, fluoreto de cálcio. A carga do cálcio, se você usar a regrinha aqui, é 2+, e a carga do fluoreto, 1-. Então, esse sal, em solução aquosa, ele vai se dissociar, produzindo o quê? 1 mol de cálcio, 2+, e 2 mols de fluoreto. 1 mol de cálcio, 2+, e 2 mols de fluoreto. Você lembra que o número de cargas positivas e negativas tem que ser iguais, né? Duas cargas positivas, duas cargas negativas. Mas como é que fica a expressão do Kps? O Kps vai ser Ca²⁺ elevado a 1 e o fluoreto ao quadrado. Lembre-se que a molaridade dos produtos é levados aos seus respectivos coeficientes. E vamos agora colocar mais um sal, cloreto de prata, fluoreto de cálcio. Vamos colocar agora o Ca3PO4-2, que é o fosfato de cálcio, que também é um sal pouco solúvel. Veja que a carga do cálcio é 2+, e a carga do fosfato é 3-. Esse sal vai se dissociar produzindo o quê? 3 mols de cálcio 2+, e 2 mols de PO4 3-. 3 mols de cálcio 2+, mais 2 mols de fosfato. 2 mols de PO4 3-. Como é que fica a expressão do KPS? O KPS fica Ca²³ vezes PO4 3-, que é o fosfato, ao quadrado. É a molaridade dos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes. Veja bem, os valores desses KPS, como eu disse para vocês, eles são tabelados. Se você pegar aí na nossa pochila, nós temos esses valores. Quanto é o KPS do cloreto de prata? Tem aí o valor. O KPS do cloreto de prata é 1,7 vezes 10 elevado a menos 10. Quanto é o KPS do cloreto de caos? Vou anotar aqui. O KPS do cloreto de caos é 4,9 vezes 10 a menos 11. E o KPS do fosfato de caos, que é o CA3 PO4 2. O KPS dele é 1,3 vezes 10 a menos 32. Então veja que esses produtos de solubilidade são potências de 10 muito pequenas, mostrando que esse equilíbrio é muito mais favorecido para os reagentes. Lembra disso? Constantes de equilíbrio menores do que 1, potências de 10 negativas, significa um equilíbrio muito favorecido para os reagentes. Então em soluções aquosas desses eletrólitos, você tem uma concentração muito pequena desses íons e extremamente pequena. Já que até aí só tem sais, cloreto de prata, fluoreto de caos e fosfato de caos, na nossa apostila existe uma tabela com vários eletrólitos, não só sais, mas também bases. Por exemplo, o hidróxido de alumínio, que é uma base pouco solúvel. A L OH3. A L OH3. O hidróxido de alumínio, A L OH3, em solução aquosa, vai se dissociar em quê? O alumínio é 3 mais e a hidroxila é 1 menos. Isso vai se dissociar produzindo 1 mol de A L 3 mais e 3 mols de OH menos. 1 mol de A L 3 mais e 3 mols de OH menos. Ok? Se eu quiser escrever o KPS para esse eletrólito, o KPS vai ser A L 3 mais e OH menos ao cubo. Nunca o reagente é incluído no KPS, já que o reagente é sólido e o sólido não deve ser incluído na constante de equilíbrio. Quanto é o KPS do hidróxido de alumínio? O KPS do hidróxido de alumínio é 3 vezes 10 a menos 34. 3 vezes 10 a menos 34. Sempre valores extremamente pequenos. Ok? Outra base que também é pouco solúvel é o hidroxomagnésio, que como a gente comenta várias vezes, o MgOH2. O hidroxomagnésio, que é também uma base pouco solúvel, vai se dissociar produzindo o quê? O magnésio é 2 mais, a hidroxila é 1 menos. Nós teremos a formação de quê? 1 mol de Mg2 mais e 2 mols de OH menos. 1 mol de Mg2 mais e 2 mols de OH menos. Como é que fica a expressão do KPS para essa base pouco solúvel? O KPS vai ser Mg2 mais vezes OH menos ao quadrado. E qual é o valor, Alexandre? Consultando uma tabela, porque sempre que a gente precisar do valor do KPS para um eletrólito qualquer, esse valor será fornecido, já que os valores são tabelados. Se a gente olhar aí, o KPS do hidroxido de magnésio é 7,1 vezes 10 a menos 12. 7,1 vezes 10 a menos 12. Também é um eletrólito pouco solúvel, já que o KPS é muito pequeno, sempre potências de 10 negativas. Então, algumas observações importantes, agora que a gente entendeu a definição do produto de solubilidade. Só se define KPS, produto de solubilidade, para eletrólitos pouco solúveis, que geralmente nós vamos nos deparar com o quê? Com sais pouco solúveis ou com bases pouco solúveis. Segundo a observação importante, esses KPS são tabelados. Um KPS maior significa o quê? Uma maior concentração de íons na solução. Então, o KPS, existe uma relação entre o KPS e a solubilidade que eu vou já aprofundar numa observação mais na frente, ok? Mas, como regra, quanto maior o KPS, maior a concentração de íons na solução, mais solúvel é o eletrólito. Faço já já uma observação para aprofundar isso. Não esquecer também que o KPS só varia com a temperatura. Não varia nem com a concentração e nem com a pressão. Pois agora, deixa eu fazer essa observação que vai nos ajudar a resolver questões que poderiam ser mais trabalhosas de uma maneira bem rápida. Então, eu vou te falar agora uma observação importantíssima, como eu disse, que vai nos ajudar a resolver questões que poderiam ser mais complexas, já sabendo rapidinho qual vai ser a resposta correta. Como fazer isso? Observe aqui que eu coloquei quatro eletrólitos pouco solúveis. O hidroxicalcio, o hidroxmagnésio, o cloreto de chumbo 2 e o fluoreto de cálcio. Já coloquei aqui a dissociação desses quatro eletrólitos e o KPS, que se encontra aí na tabela para cada um deles. Esses quatro eletrólitos, eles têm uma coisa em comum. Qual é? É a proporção entre os seus íons. que é sempre de 1 para 2. Observe que eu escolhi aqui quatro eletrólitos que têm a mesma proporção entre os seus íons. 1 para 2. E aí, chega a essa seguinte regra. Para eletrólitos que tenham a mesma proporção entre os seus íons, observação importante. Quem tiver o maior KPS vai ser o mais solúvel, o que tem o maior coeficiente de solubilidade. E quem tiver o menor KPS é o menos solúvel, o que tem o menor coeficiente de solubilidade. Isso só vale para eletrólitos que tenham a mesma proporção entre os seus íons. Então, entre esses quatro eletrólitos, eu lhe pergunto, qual é o mais solúvel? É o que tiver o maior KPS? Vamos ver aí qual é o que tem o maior KPS. Olha só para as potências de 10. 10 a menos 5. 10 a menos 5 é o maior KPS. É o cloreto de chumbo. Pois, desses três eletrólitos, o cloreto de chumbo, como tem o maior KPS, é o mais solúvel. E qual é o eletrólito desses quatro? O menos solúvel. É o que tiver o menor KPS. O que tiver o menor KPS aqui, 10 a menos 12, é o hidróxido de magnésio dos quatro eletrólitos, o menos solúvel. Então, é muito comum aparecer uma questão que ele diz assim, eu tenho esses quatro eletrólitos em solução aquosa. E aí, ele pergunta, ele começa, por exemplo, a colocar uma determinada concentração de íon. e pergunta qual é o que vai precipitar primeiro, por segundo, por terceiro e por último. A regra é essa. O mais solúvel, o eletrólito mais solúvel, é o que precipita por último. Precipita por último. Isso é muito lógico. Já que ele é o mais solúvel, é o que precipita por último. Então, desses eletrólitos, qual seria o último a precipitar? O que tivesse o maior KPS, 10 a menos 5, seria o cloreto de chumbo, o último a precipitar. Qual seria o que precipita primeiro? O eletrólito que precipita primeiro. Seria o primeiro eletrólito a precipitar. Seria o que tivesse o menor KPS, que seria o menos solúvel. Isso é lógico. O eletrólito menos solúvel é o que precipita primeiro. Qual deles é o menos solúvel, que tem o menor KPS? 10 a menos 12, seria o hidróxido de magnésio. Ok? Então, cuidado. Isso só vale, eu só posso dizer, que o eletrólito mais solúvel é o que tem o maior KPS. E, portanto, seria o que precipitaria por último. E que o eletrólito menos solúvel, é o que tem o menor KPS. E, portanto, seria o que precipita primeiro. Eu só posso fazer essa comparação para eletrólitos que tenham a mesma proporção estequiométrica entre os seus íons. No caso aqui, todos eles têm a mesma proporção estequiométrica de 1 para 2. Não interessa? Pode ser de 2 para 3? Pode ser de 1 para 1? Pode ser de 1 para 3? Eu escolhi aqui exemplos onde a proporção é de 1 para 2. Alexandre, se por acaso eu pegasse uma questão, que ele fizesse a mesma pergunta, qual é o mais solúvel e qual é o menos solúvel, qual é o que precipitaria por primeiro, qual é o que precipitaria por último, e a proporção entre eles não fossem as mesmas. Eu poderia dizer isso, Alexandre, que o mais solúvel é o que tem o maior KPS, e o menos solúvel é o que tem o menor KPS. A resposta é não. Você não poderia fazer essa relação direta. E aí, tem como resolver a questão? Tem. Porque eu vou já te ensinar na parte de cálculos envolvendo o produto de solubilidade, que a partir do coeficiente de solubilidade é possível encontrar o KPS. Ou o contrário, a partir do KPS é possível encontrar o coeficiente de solubilidade. Então, se ele desse os KPS de 4 eletrólitos, e eles tivessem proporções diferentes, você, a partir do KPS, teria que encontrar o coeficiente de solubilidade de cada um, pelo método que eu vou te ensinar daqui a pouco, e aí sim, olhando para os coeficientes de solubilidade de cada um, você poderia dizer qual é o mais solúvel, qual é o menos solúvel, qual é o que precipita por último e qual é o que precipita por primeiro. Essa observação aqui, ela é preciosa, porque quem sabe essa regra nem precisa fazer a conta, que eu vou ensinar mais lá na frente. Por isso que eu disse que isso aqui vai nos ajudar muito. Eu me lembro de uma questão da Unifor, que é a Universidade de Fortaleza aqui, da prova de medicina, que tinha 5 eletrólitos. Ele pedia para você colocar a ordem de precipitação de cada um. Detalhe, do 5, 4 tinham a mesma proporção. Então, você já conseguiria estabelecer a ordem de precipitação entre aqueles 4. Só tinha 1 que não tinha a mesma proporção. Aí, esse, se você quisesse, teria que fazer o cálculo, mas nem precisava. Porque, como era uma questão de marcar, era só procurar um item que já tinha aquela ordem dos 4 que tinham a mesma proporção, que só tinha um item com aquela ordem. E aí, você já marcava. Aquele que tinha uma proporção estequiométrica diferente, você não poderia fazer só usando essa regra que quem tem o maior KPS é o mais solúvel, quem tem o menor KPS é o menos solúvel. Está vendo? Então, a questão que o cara diz, ah, será que eu vou ter que fazer o cálculo 5 vezes a partir dos 5 KPS que a prova deu? Será que eu vou ter que calcular os 5 coeficientes de solubilidade? Não precisava fazer nenhum cálculo, porque, olhando para os 4 que tinham a mesma proporção estequiométrica, o maior KPS tem o maior coeficiente de solubilidade, o menor KPS tem o menor coeficiente de solubilidade. Ok? Então, está aí. Finalizamos essa primeira parte, que é a definição de produto de solubilidade. É uma constante de equilíbrio que nós só definimos para eletrólitos pouco solúveis, bases e sais pouco solúveis, KPS, que é a constante do produto de solubilidade, não é a mesma coisa que o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade e KPS são coisas diferentes. O coeficiente de solubilidade, ele indica a quantidade máxima de soluto que se dissolve em uma quantidade fixa de solvente em uma determinada temperatura e em uma determinada pressão. Nós estudamos isso lá no primeiro semestre no módulo de soluções. Já KPS, é um produto da molaridade dos íons elevados aos seus respectivos coeficientes. E aí você me pergunta, e para que é que serve o KPS? O KPS serve para a gente estudar o equilíbrio que existe entre soluções saturadas de eletrólitos pouco solúveis. Enquanto o coeficiente de solubilidade, geralmente a gente trabalha com compostos bastante solúveis, o KPS é para a gente estudar a solubilidade de produtos de compostos extremamente pouco solúveis. são coisas diferentes. Enquanto o coeficiente de solubilidade é muito mais usado em compostos solúveis, o KPS se define para compostos pouco solúveis. Ok? Pois nós vamos em frente, voltamos já já com a segunda parte, te mostrando essa parte mais de cálculos envolvendo o KPS. Música 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 Música